Pouco Timor-Leste, camaradas buibeiras no moveres e roto, dia 12 de maio, Itaceba vota, vai eleição antecipar. Ihanibá, Itacecimo, Boletim de Votos. Ihanibá, Itacecimo, Boletim de Votos. Blocumak-Iha, camaradas ira, la Liga Vota. Blocir, tidak ada. Kuliga-sauh, makiha, hausudalaida tamas, camaradas ira. La Liga, tidak ada. Fretilin, makiha, vota, tidak ada. Eleição antecipar, itamena antena. Fretilin! Timor-Leste, kukinam. Timor-Leste, kukinam. Timor-Leste, kukinam. Fretilin, makiha, nyakuan. Maubere, kukinam. Pronto ou napa eles são antecipadas Mãe Timor-Oãe, Loro Sae, Loro Muno Mãe Vota Freduri, Batimor-Leste e Ida Burrasliu Mãe Timor-Oãe, Loro Sae, Loro Sae Mãe Timor-Oãe, Loro Sae, Loro Sae Mãe Timor-Oãe, Loro Sae, Loro Sae, Loro Sae Mãe Vota Freduri, Batimor-Leste e Ida Burrasliu Mãe Timor-Oãe, Loro Sae, Loro Sae Mãe Timor-Oãe, Loro Sae, 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 Loro Sa Legenda Adriana Zanotto